E amanhã entra em cartaz o longa-metragem sobre sete ondas verdes espumantes a partir de uma narrativa poética. O filme revisita a vida do escritor Caio Fernando Abreu através das cidades por onde o Caio passou e de depoimentos de seus amigos. E eu converso agora com os diretores Bruno Polidoro e Cacá. Nazário, tudo bem? Tudo certo. Tudo bom. Bruno, Cacá, como foi então montar essa narrativa a partir das cidades e dos amigos? E essa relação com a obra do Caio? Primeiramente, então, a gente fez um trabalho de leitura de toda a obra do Caio de forma cronológica e o Cacá ia lendo e a gente foi selecionando os trechos que mais nos despertavam interesse. A partir desses trechos, surgiu a ideia, então, a partir da novela Bem Longe de Marembá, que é uma novela bem significativa da obra do Caio, que também dá título ao filme sobre sete ondas verdes espumantes. E esses textos foram separados, então, dentro dessas sete ondas, que representam sete emoções que nós vimos como síntese impregnadas na obra do Caio. Então, foi a partir dos textos que foram surgindo essas cidades. Que cidades são essas que vocês passaram? Ah, cidades são... a gente fez um... foi um desafio, assim, porque a gente não fez o convencional, no sentido de um documentário, de pegar, assim, onde ele nasceu... É, um documentário só informativo, né? É, não informativo, mas didático. A gente fez em cima dos textos, em cima de imagens de estrada. Então, também é um filme de gênero, de uma certa forma, que é um road movie. A gente começa na Europa, né? Passa por várias cidades, Paris, Düsseldorf, Berlim, etc. Vai fazendo um... vai nos rastros do Caio, né? Os vestígios, assim. A gente está vendo até imagens do trailer, aí vemos a dramaturga, né? Maria Delade Maralda. Maria Delade, também em São Paulo. Que a gente acaba passando por lá e vindo para o Brasil depois e vai até a Santiago, onde ele nasceu. E que outros depoimentos tem no filme? Tem, passando agora, a Adriana Calcanhoto, a Grace e a Joana Lucas, do Ser Sem Sana. Luz Gaúchas, né? A Grace que mora em São Paulo, a Zena, que está morando no Rio. Que está morando no Rio. Luciana Labarce. E é um filme que passou também por alguns festivais, né? O É Tudo Verdade, por exemplo, né? A estreia do filme ocorreu há um ano atrás, né? Não É Tudo Verdade, foi o primeiro festival que a gente participou. E, através dele, a gente fez Itinerância, né? Que é um festival que a sede principal é São Paulo, mas também tem estações no Rio de Janeiro, Santos e Brasília. Aí foi o start do processo. Aí entrou em vários outros festivais. Egipto. Curta-se. Curta, Gramado, vai dizendo Mix. Mix Brasil, Festival da Fronteira, lá em Bagéia. Festival da Fronteira, Closet, etc. E a primeira exibição aqui em Porto Alegre foi na abertura do Close, que ocorreu em dezembro do ano passado. E agora ele faz uma temporada, né? Ele tem cartaz a partir de amanhã no Santander Cultural, né? E depois disso, já tem também algumas salas que ele vai passar? Já tem. Logo depois, né? Do Santander, entra em cartaz na Casa de Cultura, Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Daí depois a gente vai para Caxias do Sul, 7, 8 e 9 de abril. E 24 de abril, estreia Rio São Paulo. E nessa viagem do filme, por essas várias salas e festivais por onde ele já passou, como é que vocês perceberam de que maneira ele chega no espectador, né? O espectador que conhece a obra do Caio, o espectador que não conhece a obra do Caio, mas tem referências. E aquele espectador que nunca ouviu falar em Caio, no ano de abril. E eu acho que isso é possível também, né? É, que a gente trabalha com um filme que tem, assim, os modos principais, é a questão sensorial. Por isso as ondas também, que são emoções, melancolia, transbordamento dentro da obra dele. Mas o Caio chega muito através das cartas, porque ele escrevia muitas cartas. Que é uma literatura que se perdeu hoje com a internet, mas é uma literatura epistolar, né? Que tu, através, as cartas também são literatura. E também tem a coisa mais íntima dele, mais pessoal. Então, as pessoas leem e comentam cartas que ele mandava ou cartões. Ele gostava muito de mandar cartões. Além de tudo, o Caio tinha um jornalista que trabalhou em São Paulo, né? Muito nos anos 80, ele escreveu em vários lugares, Estadão, etc. E foi uma geração que veio ali da pós-ditadura. Ele antes ainda, nos anos 70, mas que teve uma outra voz. E foi pioneiro em várias questões. Mesmo na questão da literatura, colocar já casais homossexuais, etc. Aqueles dois, em vários... Então, ele foi pioneiro em muitas... E ele ia para o enfrentamento com as coisas que ele pensava. É combativo, né? Então, ele tem os dois lados. Tem ele, ele escritor, e ele militante também. Não militante no sentido tradicional, mas de enfrentamento. Cacabruno, brigadão pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o filme pode ser visto a partir de amanhã no Santander Cultural, ali na rua 7 de setembro, 1028. E hoje é o Dia Nacional do Circo e Dia Internacional do Teatro. E lá na Casa de Cultura Mário Quintana, acontece uma celebração em homenagem a essas duas datas, a partir das 8 horas da noite. Vai ter números de malabarismo, palhaços e outras performances circenses, além de discotecagem. Tudo isso poderá ser conferido, então, na Casa de Cultura Mário Quintana. Bom, antes do intervalo, fiquem com imagens do espetáculo Corteu, do Cirque du Soleil, que segue em cartaz aqui em Porto Alegre até o dia 3 de abril. É um instante só, daqui a pouco a Estação Cultura está de volta.